Vocês pediram, vocês imploraram, vocês comentaram mais de uma vez aqui nesse canal. Então, como a voz do povo é a voz de Deus, hoje venho trazer a continuação de Vendida ao Dono do Morro. Essa história magnífica aqui... Pra quem não sabe, esse Vendida ao Dono do Morro conta a história de Jade Vieira, a menina que tem o pai drogado, que vive estuprando ela. E ao mesmo tempo, nós temos uma divisão na trama com o Enzo Gabriel, mais conhecido como Pesadelo. Ele é o Traficante do Morro e ele também é uma figura central nessa história. Se você não conhece essa história, se você tá por fora do que tá acontecendo aqui, recomendo que você assista ao vídeo do Vendida ao Dono do Morro 1 primeiro, né? Vou tá deixando aí no card e na descrição. É isso, né? Vamos continuar então a história de onde a gente parou? Mas antes de continuar, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e compartilhar o vídeo se caso você gostar, ok? Se até o final desse vídeo você não gostar, beleza, pode seguir normalmente a sua vida. Mas se você gostar, pelo amor de Deus, dá essa contribuição aqui. Ó, ó, tô precisando trocar meu fone de ouvido, gente. Tô precisando trocar. Me ajuda com meu AdSense aqui. Me ajuda, faz uma vaquinha aí. Vaquinha pra comprar um fone de ouvido novo. É muita vagabundagem, né? Mas é isso, eu vou reler aqui a sinopse da história. Jade é uma menina de 17 anos, filha única. Morava com seu pai Ricardo, que era um drogado que vivia batendo e estuprando Jade. Com seus 5 anos, a mãe de Jade morreu de câncer e desde então nada foi como era antes. Enzo Gabriel, mais conhecido como Pesadelo, tem 22 anos e é dono da Rocinha. É frio, não se importa com ninguém, além de seus irmãos Aina, de 16 anos e Bento, de 13. Sua vida nunca foi fácil. Abandonado pela mãe quando Bento tinha apenas 9 meses e pai morto é uma invasão. Deixado morro de herança pro mesmo que assumiu com orgulho. Até hoje eu fico impressionado com a linha que essa explicação seguiu. Por que as pessoas não planejam na cabeça aquilo que elas querem explicar? Não, vou começar narrando sobre esse problema. Depois eu vou pra esse daqui. Depois eu vou dar aqui uma alfinetada nesse detalhe. Sei lá, estrutura na sua cabeça aquilo que você quer escrever. Uma dica pra você aí que tá fazendo TCC, pra você que tá fazendo trabalho acadêmico e você não sabe como organizar suas ideias. Desenha! Desenha no papel, faz assim, ó. Tópico 1. Tópico 1. Vou apresentar a história desse tema. Tópico 2. Vou apresentar as concepções básicas desse tema. Tópico 3. Vou apresentar os autores que concordam com esse tema. Aqui nesse caso, pô, tópico 1. Apresentar quem é Enzo Gabriel. Tópico 2. Apresentar a história dele. Tópico 3. Apresentar como ele é atualmente. Vamos seguir uma linha aqui do que a gente quer escrever, gente. Pelo amor de Deus. Não vamos fazendo de qualquer jeito, não. Ela é meiga e combatente de sentimentos. Ele é frio, sem sentimento algum. Ela ama estudar, apesar de todas as dificuldades. Ele já acabou a escola e só liga pro trabalho, putaria. Ela quer se apaixonar e montar sua família feliz. Ele só pega e não se apega. Em meio a muitas diferenças, esses dois vão descobrir o amor juntos. Mas esse processo todo não será nem um pouco fácil. Venha descobrir mais sobre esses dois e acompanhar essa jornada de pertinho. Show. Vamos lá. Capítulo 2. O que é isso, gente? A capa do capítulo 2 é uma música. Deixa eu ouvir essa música aqui primeiro. Ah, vem deslizando devagar, vem cachota. É, nós é bandido e nós não namora. É só um pente, ela lhe vai embora. Tá bom, né? Alguém me explica isso? Eu não entendi, cara. Eu acho que eu não sei. Se isso aqui é moda entre os jovens, eu sinceramente não sou jovem. Eu devo ter uns 50 anos nas costas. Mas o quê? Porque eu penso que a capa do capítulo é pra contextualizar a história que você tá narrando. É pra dar uma imagem àquilo que tá sendo apresentado. Mas a pessoa vai e coloca uma música no lugar? O que que tem nessa música que simboliza essa história? Deixa eu olhar a letra dessa música. Ah, vem deslizando devagar, vem com a chota. Tu sabe o que eu faço, como tu gosta. Mas já falei pra tu não se envolver. Marca pra nós fuder. Marca pra nós fuder. É, nós é bandido e nós não namora. É só um pente, rala e vai embora. Essa eu fiz pra tu, com a chota descer. Pra tua chota descer, pra tua chota descer. Ah, vem deslizando devagar, vem com a chota. Tu sabe o que eu faço, como tu gosta. Aí repetiu. Porque funkeira é assim. Não sabe criar letra, fica repetindo toda hora o que que tá falando. Assim, eu acho que... Ah, vem deslizando devagar, vem com a chota. Ok, capítulo 2, Rocinha. 5 horas da manhã, 56 minutos. Aina narrando. Tava sonhando com Gael e eu fudendo gostoso. Não me julguem, posso garantir que é maravilhoso. Só pelo sonho, né? Porque na vida real, nem me dá bola. Rindo pra não chorar. Mas enfim, tava no meu maravilhoso sonho até sentir uns empurrões e gritos. Pesadelo, Aina, acorda, porra. Pesadelo. Deixa o caralho, você demora um século pra se arrumar. Vai logo, porra, que eu não tenho a manhã toda. Tenho mais o que fazer. Bufei e me levantei indo pro banheiro. Faço minhas HM, coloco uma... O que é HM? Pelo amor de Deus. Se uma pessoa não me explicar o que é isso, eu vou ter um AVC, mané. Faço minhas HM, coloco uma música no celular e entro no boxe e começo a tomar banho e virar a cantora do Ter Voz. Usa vírgula direito, cara. Pelo amor de Deus, usa vírgula direito. Usa vírgula, caralho. Aqui é mais um exemplo de como as pessoas ficam usando a... As pessoas misturam a linguagem escrita com a linguagem falada. Pelo amor de Deus, não existe esse negócio de Ah, eu fiz minhas HMs e coloquei uma música no celular e entrei no boxe e comecei a tomar banho e virar a cantora do Ter Voz. Não é assim que usa o E, porra. Não é assim. O certo seria, faço minhas HM, vírgula, coloco uma música no celular, vírgula, entro no box, vírgula, tomo um banho e vira uma cantora do Ter Voz. Aí sim, você utiliza o E após a sucessão de quantificações que você tá fazendo da sua ação. Não é... Você não pode ficar usando o E igual vírgula não, cara. Ai, não. Ah, entendi. Agora eu entendi por que da música. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Música da mídia. Ah, tá escrito aqui, né? Não sei. A autora gostava dessa música e eu acho que ela teve que colocar em tudo quanto é canto. Mano, eu fico sem entender como uma pessoa se submete a gostar de umas músicas dessas, cara. Porque, mano, olha a letra dessa porra. Vem deslizando devagar, vem com a Xota. Tu sabe que eu faço como tu gosta, mas já falei pra tu não se envolver, marca pra nós se fuder. Não tem nada nessa letra. É uma letra completamente vazia. Parece dois animais falando que quer transar. Como é que uma pessoa olha pra um negócio desse e pensa, Caralho, que letra top, cara. Que música da hora. Que coisa top. Nossa, eu não consigo entender modo de jovem, não. Fiquei cantando até acabar meu banho. Depois peguei meu celular, ainda com minhas músicas, e saí do banheiro só de toalha. Conectei meu celular no carregar. No carregar. E continuei ouvindo minhas músicas e me arrumando. Pesadelo. Bora, Aina. Bateu na minha porta novamente. Essa praga já tá me chamando umas três vezes. Aina, já vou. Peguei meu celular e tirei aquela fotinha de lei e postei. Facebook on. Vem deslizando. Vem vagar, vem com a Jota. Vou virar emo agora. Não me faz rir, cara. Hoje eu tô sombrio. Descrição. Em um mundo feito de aparências, feliz é aquele que é feito de verdades. Show. Filosofou, minha filha. Show. Sai do meu quarto com minha mochila e desci vendo Enzo e Bento na sala. Aina, vamos, Bento. Aleluia. Não sei pra que demorar tanto se continua feia. Falou se levantando. Feia é teu cu, filho da puta. Dei um tapa na nuca dele. Ué. Pesadelo. Para de ser palhaça. Bora logo que já já dá a hora da novata entrar. Revirei os olhos e fomos pro carro em direção à escola nova que eu nem sei onde é. Já de narrando. Acordo com o meu despertador tocando e levanto indo pro banheiro. Faço minhas H&M e fui tomar meu banho. Terminei meu banho e coloquei essa roupa sem a bolsa. Uma coisa que eu tô em dúvida, que eu não sei se eu falei no vídeo anterior, é assim. Essa escola não tem uniforme, não? Não sei, porque as pessoas que eu tô vendo aqui na foto não parecem estar uniformizadas. Isso aqui não é uniforme, porra. Que escola é essa, Playboy? Pelo amor de Deus. Você pode usar a roupa que você quiser. Não, isso aí não é escola, não. Isso aí não. Isso aqui é... Isso aí é vás, doido. Coloquei meu casaco por cima aberto, apareci numa blusa e peguei minha mochila e meu celular. Passei pela sala e meu pai tava deitado no chão, roncando do lado de uma garrafa e um saquinho que eu acho que é droga. Peguei uma caixinha de todinho e um biscoito qualquer e saí de casa comendo. Hoje eu não ia com o Pedro porque ele tá meio mal e não vai pra escola. Ou seja, eu vou enfrentar o zoológico sozinho hoje. Cheguei na escola e tava tudo como sempre tá. Zoológico todo me importunando. Como já tava quase na hora de bater o sinal, eu fui pra sala e me sentei no fundo, como sempre, e abaixei a minha cabeça. Outra coisa que eu gostaria de entender aqui no caso é porque no capítulo anterior, a Jade, ela narrou que ela era uma menina completamente importunada, né, pelos alunos da escola dela. Que ficavam zoando ela, chamando ela de putinha da esquina, ficavam perguntando ela quanto tava o bonquete. Mas aí, assim, uma coisa que eu gostaria de entender é porque que eles pensam que essa menina é uma puta da esquina. Vamos tentar esclarecer esse negócio aqui, porque até mesmo pra fazer bullying, precisa ter um sentido. Então, assim, que raciocínio, que sentido esses moleques seguem pra ficar importunando a vida dessa menina, chamando ela de puta, cara. Chamando ela de garoto de programa. Qual é a base? Qual é a lógica? As pessoas simplesmente não chegam do nada e começam a te zoar dessa maneira. Então, tipo, eu gostaria só de entender esse detalhe. Você que tá lendo a história aí, você que conhece essa porra dessa fanfic aqui, essa merda, você que conhece essa história, pelo amor de Deus, me explique, tá? Vocês são fãs aí do Enzo Gabriel. Ainda narrando... Nossa! Ainda narrando? Mal iniciou o capítulo com aquela menina, porra. Mal iniciou, cara. Não, isso aqui foi a troca de personagem mais rápida que eu já vi. Mal iniciou a história na perspectiva da Jade. Já tirou, já? Pesadelo, chegamos. Parou na frente de uma escola enorme e cheio de riquinhos... E cheio de riquinhos... E cheio de riquinhos... Parou na frente de uma escola enorme. Estamos aqui com o substantivo feminino. E cheio de riquinhos... E cheio de riquinhos... O que a pessoa tava fazendo quando ela escreveu esse negócio? Tô só... Ai, né? Tinha que me botar na escola mais playba que tem, AFS. Eu não sei se você sabe, mas é a única que te aceitou. Agora vai que eu tenho mais o que fazer. Nem parece que me ama, credo. Falei abrindo a porta. Travessão aqui seria bom, né? Tchau, Enzo. Tchau, e nada de falar pra ninguém quem você é e nem onde mora. Tá ouvindo? A senti e sai do carro entrando na escola. Entrei e já tava todos me olhando. AFS, odeio isso. Sai procurando a sala e quando finalmente achei, entrei vendo só uma menina de cabeça baixa sozinha. Desculpa atrapalhar aí, mas tem alguém sentado na sua frente? A mesma negou sem levantar a cabeça, então eu sentei. Perguntei por que vai que alguém metido senta aqui? Quero ir pra escola de freira não, mano. Tem de nada. Fiquei mexendo no meu celular até os metidinhos chegar. AFS, e lá vem os cochichas. Ok, é uma escola que você não precisa ir de uniforme. Basicamente, você pode usar celular dentro da sala de aula. Show, hein? As três aulas foram um tédio. Professores falando e oboiando. Foram duas aulas de química e uma de francês. Até francês nessa merda tem. Gente, geral sabe falar um pouco. Tem o que fala, fluente, né? Já eu sei nem falar oi em francês, gente. Tô deslocada nesse planeta Plybar. Agora era a hora do intervalo, então geral saiu da sala. Eu fui uma das últimas junto com a menina que tava atrás de mim. Ou seja, basicamente uma menina burra. Quem diria, né? Quem diria? Quem diria? Eu não tava... Não presumi nada disso. Deu finalmente o intervalo. Então, como eu tava sem o Pedro, ia ser mais tedioso que na aula. Tem menina nova na sala, mas eu nem me atrevo a falar. Vai que é igual todas as outras. Prefiro não arriscar. Fui pra fila da cantina pra comprar meu lanche. Não demorou muito pra chegar, minha vez. Pediu uma coca... Não, mas peraí, peraí, peraí. Um detalhe que eu deixei passar aqui. Como é que a Aina sabe qual é a sala que ela tem que ir? Porque o Pesadelo não falou nada com ela. Não falou, não deu um papelzinho. Ó, você é da sexta série C. Sua aula começa às cinco horas. E também não narrou que ela viu ou que ela foi perguntar a alguém, que ela foi conversar com alguém. Fui pra fila da cantina pra comprar meu lanche. Não demorou muito pra chegar, minha vez. Pediu uma coca e hambúrguer, que é o meu preferido. Uma escola que você não precisa ir de uniforme, que pode usar celular na sala. E ainda oferece coca-cola e hambúrguer, que é meu preferido. Ainda mais esse que tem um creme de bacon com mais algumas coisas dentro. Maravilhoso, gente. Sério. Imagino. Tava saindo da área da cantina, em centenagrama, longe de todo mundo. Vi que a menina nova sentou do outro lado, mas sozinha também. Já tava quase batendo o sinal do fim do intervalo. Então me levantei e tava indo pra sala, quando a desgraça da Catarina derrubou água na minha blusa branca. Fazendo a mesma ficar transparente e aparecer os hematomas na barriga. Olha lá, a putinha da esquina não fez o trabalho direito de novo e apanhou. Só de falar isso, já sentia lágrimas em meus olhos. Caralho, essa menina é muito bunda mole. Dá um soco nessa menina, porra. Mete um tapão. Mete um tapão. Mal mata leão. Um golpe de esgrima e sei lá, porra. Essa daí é imprestável mesmo. Nem pra transar serve. Deveria ter apanhado mais. Quando ele falou isso, eu saí correndo pro banheiro, chorando rios e ouviu o sinal batendo. Ainda narrando. Tava indo pra sala e escutei tudo que eles tinham falado. Eu não sei se era verdade, mas porra, isso mesmo, se fosse, não se faz, véi. Aposto que a maioria desse povo não sabe da metade que ela vive. E se ela for mesmo, aposto que não é porque ela quer, até porque senão ela não chorava. Eu não sou de entrar em briga por ninguém. Muito menos por quem eu não conheço. Mas sei lá, isso tava me incomodando muito. Sinal bateu e eles estavam saindo ainda rindo e eu não me aguendei. Tive que falar alguma coisa. Aina, quem vocês pensam que são pra fazer isso com a garota? Eles olharam pra mim. Tá falando comigo, queridinha? Falou a menina com uma voz nojenta que me dá ranço só de ouvir. Tá vendo outros escrotos aqui? Olha aqui, garota. Você sabe com quem tá falando? Eu sou a mais popular nessa escola. Aina, popularidade. Não compra lugar no céu, gatinha. Pisei nela. E na moral, vocês acham que só porque tem popularidade, podem sair fazendo o que bem entendem? Vocês nem devem saber nem da metade da vida da menina pra falarem isso. E se ela for mesmo a putinha da esquina que vocês falam, vai mudar alguma coisa na vida de vocês? Eles ficaram quietos. Ótimo. Não. Então deixa a menina em paz e vão pra casa do caralho. A escola toda já tava tudo olhando. Os populares tão tudo com cara feia pra mim. E eu ligo. Claro que não. Cara feia pra mim é fome. Sucesso, hein? Isso não vai ficar assim. Falou e saiu com os outros. Corri pro banheiro e vi a menina chorando, encostada na pia. Tá tudo bem? E claro, Aina. Tá tudo ótimo, não tá vendo? Tá sim. Ah, qual é? Eu sei que você não tá bem. Ela se virou pra mim e eu ouvi a barriga dela que até então eu não... Que? Ela se virou pra mim e eu ouvi a barriga dela que até então eu não tinha visto. Tava com um hematoma enorme. É, eu imagino que você nem viu essa garota do direito, né? Você viu ela só de raspão, de vislumbre na sala de aula. Ai, gente, não entendo não. Nossa, o que aconteceu com você? Nada, eu tô bem. Falou enxugando as lágrimas. Satisfação. Aina estendia a mão pra mesma. Chate. Nos cumprimentamos. Eles são sempre assim? Assim como? Escrotos. Metidos. Filhos de uma puta. Falei contando nos dedos. Ah, tá. Escrotos. Metidos. Filhos de uma puta. É, mas é só comigo e com o meu melhor amigo. Ele é de outra sala, outurno? Te vi sozinha hoje. Não, ele só faltou mesmo. Tem coisa de maquiagem aí? Não, tá na minha mochila. O do rosto apareceu de novo, né? A senti. Merda. Mas por que você tá cheia de hematomas? É, é. Percebi que ela não tava confortável pra falar. Tudo bem. Não precisa falar. Agora fecha o casaco que eu vou pegar lá a maquiagem. Tá onde? Tem uma bolsinha no bolso da frente. A senti e saí pra pegar. Jade narrando. Até que a Aina é legal. Mas eu não me sinto confortável de falar de tudo pra alguém que eu conheci há poucos minutos. Não demorou muito e ela voltou com a maquiagem. Agora eu comprovei que as mentiras que meu irmão ensinava serviram pra alguma coisa. Falou rindo e eu não entendi o porquê. A professora quase não deixou eu sair. Tive que falar que eu tinha menstruado e que se ela não quisesse o mar de sangue na sala, era pra deixar eu entrar e depois voltar pro banheiro. Comecei a rir junto com ela. Cara, eu já gostei de tu. Falei ainda rindo. Também gostei de tu. Agora senta aí na tampa da privada que eu faço essa maquiagem. Fiz o que ela mandou e logo ela veio fazendo a maquiagem. Depois de um tempo, ela acabou e nós fomos pra sala, já que já tava metade da aula e como os professores me adoram, modéstia à parte, eles me liberaram a entrar com ela. Acabou a aula finalmente. Eu e a Aina ficamos conversando às vezes até que ela é legal. A Aina falou que o irmão dela já tinha chegado. Nos despedimos e eu fui em direção à casa do Pedro. Ia ver como ele tava e fazer companhia pra ele. Fiquei o dia todo com o Pedro. Falei pra ele da Aina e o que ela tinha feito por mim. Me despedi dele e tava indo pra casa. Cheguei em casa, meu pai tava na cozinha com alguém. Nem me importei. Subi correndo pro meu quarto e tranquei a porta. Taquei minha mochila no canto e fui tomar um banho. Acabei meu banho rápido e tava deitada na cama vendo série no celular, já que a televisão drogada fez questão de quebrar, né? Em meio à série, acabei dormindo. Pesadelo on. Passa os dias resolvendo as coisas na boca. Carregamento, planos e tals. Já tava no final da tarde e foi o único horário que me somou pra ir cobrar o noiado lá no asfalto. Peguei minha moto e saí catando pneu pra casa de noia. Chegando lá, bati com força na porta. Da próxima vez leva a chave, vagabundo imprestável. Falou antes de abrir a porta quando abriu, paralisou na hora. Esperando alguém, querido Ricardo. Falei com um sorriso cínico no rosto. P... pesadelo? Não vai me convidar pra entrar? Não é assim que se tratar uma visita? Me deu espaço todo cagado e eu entrei. O que você tá fazendo? Perguntou indo pra um cômodo da casa e eu segui ele indo pra cozinha. Abriu a geladeira e pegou uma cerveja. Quer? Não. Quero o que tu me deve. Assim que eu falei isso, a porta bate e escutamos barulhos de escada. Achei que você morava sozinho, meu amigo. Infelizmente, não. Ainda quero meu dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro todo. Pensasse antes de comprar comigo. Me dá só mais um tempo. Eu consigo dinheiro pra você. Eu não trabalho. Quem trabalha é a desocupada da minha filha. Se eu sentisse dó pelas pessoas, eu diria que tenho dó dessa menina. Pena por quê? Essa imprestável tem tudo que ela tem por causa de mim e nem é uma louça lava. Manda logo, porra. Quero meu dinheiro e não tenho essa de mais dias, não. Comigo é na base do pipoco. Ou me dá o dinheiro ou sua filhinha vai ter que pagar o seu enterro. Que tal a gente fazer um acordo? Que tipo de acordo? Em pagamento você... Ele vai aceitar isso? Ele vai aceitar isso? Fala no microfone, filho da puta. Em pagamento, você leva a minha filha pra você. Ela seria meu pagamento. Quem é um noiado que vende a filha, véi? Eu topo... O quê? O quê? O quê? Não. Na linha anterior, quem é um noiado que vende a filha, véi? Na próxima linha, eu topo. Meu Deus. Meu Deus. O que foi? Preciso bancar o sério? Ela tá lá no quarto dela. Eu tenho a chave. Eu chamo de vez. Não gosto de esperar, não. Ele me mostrou onde era o quarto e me deu a chave descendo de novo. Abri a porta e o quarto tava todo escuto. Tava só com o bagulho de alguma coisa. Parecia essas séries de gay, véi. Me aproximei da menina e sacudi a mesma que tava dormindo. Anda, garoto. Acorda. Por favor, pai. Me deixa. Não aguento mais isso. Isso o quê, véi? Sou seu pai não, tia. Levanta. Ela levantou assustada e se encolheu na cama. Quem é você? Tecnicamente, agora eu sou seu dono. Dono? É, porra. Seu pai tava me devendo uma grana e ele me deu você como pagamento. Agora arruma suas coisas que eu não tenho todo o tempo no mundo, não. E quando eu penso que esse filho da puta não tem como se superar, ele arruma uma dessas. Falou se levantando. Tô esperando lá embaixo. Mas, cara... O quê? Acabou o capítulo aqui. Considerações. Eu não entendi esse pagamento que esse cara deu. Ah, você tá me devendo uns 200 mil reais. Fala no microfone, porra! Leva minha filha... Leva... Posso pegar a sua filha? Eu não entendo esse negócio de dar as pessoas como forma de pagamento. Porque o que você vai fazer com aquela pessoa, cara? Gente, não substitui dinheiro não, véi. E esse foi o capítulo 2 do Vendida ao Dono do Morro. Se você gostou dessa história, por favor, comente aí embaixo. Deixe um like. Compartilhe aí com seus amigos. E é isso, gente. Vou saindo por aqui. Beijos, meu povo! Tchau, tchau!